A temporada de 2021 está prestes a começar para o Vila Nova. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando, reforçando o elenco e também se desfazendo de algumas peças. Nessas últimas semanas, a diretoria do Vila optou por emprestar alguns atletas que fizeram parte da campanha no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Caso do goleiro Heitor, dos zagueiros Luizão e Danley, do lateral esquerdo Igor Milioranza, do Meia Rui e também do atacante Anderson. Desses, apenas o Danley foi em definitivo para o Grêmio Anápolis. Além do Grêmio Anápolis, Jaraguá e equipes do Mato Grosso do Sul foram beneficiadas e vão receber esses jogadores colorados. Alguns desses atletas que estão saindo do Vila Nova mereciam uma oportunidade e continuar no Tigrão? Quem fala são os nossos comentaristas aqui da Sábios. Em relação a esses jogadores emprestados pelo Vila Nova, eu faço duas ressalvas. Lateral esquerdo Igor fez um bom Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Eu acredito que ele merecia uma oportunidade no time principal. Ele não é melhor do que o Thiago Carleto, mas ele é melhor do que o reserva que permaneceu o William Formiga. E o zagueiro Luizão. Pelo campeonato que ele fez, o Brasileirão de Aspirantes, onde o Vila chegou na decisão, ele foi um dos principais jogadores do time. E ele é um jogador que ganhou uma maturidade muito interessante durante essa competição. E eu sinto que para ele seria melhor jogar pelo Vila Nova e estar no elenco do que jogar no Grêmio Anápolis. No restante, nenhuma ressalva. Dos nove jogadores emprestados pelo Vila Nova, os jovens jogadores e um negociado em definitivo, três serviriam para o Vila. O zagueiro Luizão e o Igor Milioranza, lateral esquerdo que foram para o Anápolis, serviriam para a temporada 2021 do Vila Nova. O Dunsley, que foi negociado em definitivo com o Grêmio Anápolis, sem pegar dinheiro, mas apenas para colocá-lo no mercado europeu, em Portugal. E o Vila Nova receber o seu percentual depois também jogaria a temporada 2021 no Vila. Já o lateral Lucas, o atacante Anderson, que foram para o Jaraguá, não jogariam. São jogadores que precisam passar por um período de maturação. O mesmo acontece com o Tiburcio, com o Rui, que foram para o Operário do Mato Grosso do Sul, e com o Heitor Gatti, que é goleiro, e o Orlando, que foram para o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, que também precisam passar por um processo de maturação. De forma que eu entendo que o Vila esteja procurando revelar os seus jogadores, tentando buscar uma oportunidade de revelar algum desses jogadores que ele emprestou, e desfez de três jogadores, emprestou, desfez de um e emprestou dois, que serviriam. Pelo menos é isso que eu penso. Eu não sei se tem algum jogador desses, liberados pelo Vila Nova, que poderia ser útil ao time principal. Talvez o Igor, lateral esquerdo. Justamente pelo fato do Vila não ter um lateral esquerdo à altura, que é o William Formiga, um jogador que talvez não sirva para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas a partir do momento que contratou o Carleto, eu acho que a situação fica parcialmente resolvida, mas o Igor poderia ser um bom reserva para o Carleto. Os demais jogadores não vejam assim como problemas, ou jogadores que pudessem ser utilizados no time principal que vai disputar a Série B. É melhor aguardar, ver o que o Vila vai fazer, mas esses dispensados certamente não farão tanta falta ao time colorado. Eu acho que esses jogadores mereciam uma oportunidade maior no elenco principal do Vila Nova, principalmente o Igor Mioranza, lateral, o zagueiro Luizão e o Anderson. Foram jogadores que se destacaram durante essa boa campanha que o Vila fez no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas a visão que tem o presidente Hugo Jorge Bravo é de negociar, seja aqui entre os clubes goianos, os clubes brasileiros, como para o exterior. Para ele, futebol é negócio. Eu não concordo, eu não concordo totalmente com essa visão que ele tem. Acho que esses jogadores deveriam merecer uma oportunidade no Vila. Evidentemente que vão ganhar cancha, certamente vão ter a oportunidade de jogar para esses clubes onde estão emprestados. Mas eu ficaria com eles no Vila Nova. Então, eu acho que eles vão ter a oportunidade de jogar.